E como você tem visto, a gente tem acompanhado de perto o andamento das obras de requalificação do Parque Evaldo Cruz, no centro de Campina Grande. A nossa equipe deu uma passada por lá, esta semana, para ver como está. Dentro do canteiro de obras, já é possível ver que o projeto, aos poucos, vai tomando forma e o que antes era parte da rua Lino Gomes, já não existe mais. Na semana passada, a interligação entre o Parque Evaldo Cruz e o Parque do Povo aconteceu após a demolição da pista e agora as obras seguem aceleradas. A obra está a todo vapor e aí temos essa novidade aí do túnel todo aberto, dessa extensão toda aberta. O projeto de revitalização do açude novo também prevê a reforma do obelisco, estruturas cobertas e área de contemplação. Além da construção do túnel, interligando a área do Parque do Povo. A obra está estimada em 30 milhões de reais e a previsão é que a prefeitura conclua em maio de 2024, antes da realização do maior São João do Mundo. Quando esta obra estiver finalizada, os carros continuarão passando pela rua Lino Gomes. Já o açude novo, reformado, vai garantir a ampliação do Parque do Povo para aproximadamente 38 mil metros quadrados. A previsão é que seja no início de maio, cronograma normal. Vamos manter e aí o São João começa mais cedo esse ano e vamos entregar até lá. E para garantir este prazo, seja embaixo de chuva ou sol, o ritmo da obra não para. Os trabalhadores revezam em turnos para que nada saia do cronograma. Nós estamos com a obra normal, né? Temos a abertura do viaduto, a parte do obelisco, as frentes de serviço em relação à acessibilidade e escadaria. E aí, ritmo normal, tudo ok conforme o cronograma. Até maio, temos a estimativa de entregar essa parte para que seja integrado junto ao Parque do Povo, né? Que a população possa toda utilizar essa área.